Nós realizamos no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo um seminário sobre Direito Processual Penal Coletivo, conjuntamente com a Procuradoria Geral, com a Corregedoria do Ministério Público, com a Escola e com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É muito importante essa interlocução com a sociedade civil e com a academia no fomento de novas perspectivas de direito. E tivemos a honra de encerrar o evento o professor Alamiro Beludo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nos brindou com uma belíssima exposição, demonstrando conhecimento, sobriedade e principalmente simpatia. Muito obrigado, professor. Foi uma honra para nós da Associação Paulista do Ministério Público. Eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande participar dos eventos da Associação Paulista, até porque o Ministério Público de São Paulo vem se mostrando preocupado com os avanços e com os desafios que naturalmente o sistema penal contemporâneo nos impõe. Então, eu acredito que essa é uma oportunidade fundamental para o diálogo entre a instituição do Ministério Público, a Universidade de São Paulo e para que juntos tentemos aí resolver os impasses, como disse, os desafios e os problemas que certamente o direito penal enfrenta na sociedade na realidade brasileira.